Uma pausa rapidinho para dar uma dica a vocês aí, fazer um chicotinho com rotor. Se liga aí, vamos mostrar aí agora. Vou usar o fruto carbono com uma linha, vou botar um metro e meio mais ou menos, que geralmente eu uso pernada de 50, 60 centímetros. Então vou usar um fruto carbono de 0,46, porque ele é sem memória. Calculado que mais ou menos um metro e meio. Um metro e meio. Show de bola? O que a gente vai fazer? Esse é um metro e meio. A gente vai usar também aqui, esses rotores aqui. Não sei se você está dando para vocês verem direito. Rotorzinho onde você é que passa o chicote. Depois só faz um nozinho, prende, ele fica preso aqui. Depois eu vou mostrar pronto a vocês. Vou usar as miçanguinhas, entre eles. Depois da miçanga, eu coloco o stopper. O stopper, no caso, é essa borrachinha aqui, que segura na linha para o rotor ter movimento. Na parte de baixo, vou usar esse girador aqui, em trio, onde eu já boto uma pernada aqui. Vou colocar um snap na parte inferior, que é onde eu vou colocar a chumbada. E o chicote vai começar daqui. E na parte superior, onde vai para a linha do murinete, coloco um outro giradorzinho. De cara, meus amigos, eu vou botar o girador aqui, que é onde a gente bota a chumbada. Então, bora lá. Pronto, já coloquei. Olha como é que ficou. Show de bola. Primeira parte já está aqui. Agora eu já venho aqui, já pego a linha, já vou amarrar nele já. Vendo, meus amigos? Pronto. Prontinho, aqui a chumbada fica, aqui o primeiro chicote inferior. E aqui já vai a linha. Então, bora lá amarrar. Repara minha mão suja não, que eu estou aqui na pescaria. Dei uma pausa para fazer para vocês aqui. Manuseando o isca. Coloquei aqui. Dou, ó. Uma. Dois. Três. Quatro. O quatro está muito bom. E do... Venho aqui, ó. Venho aqui. Atravesso aqui, ó. Uma vez só o suficiente. Mas se você quiser garantir e colocar duas, você pode também. Ó. Colocar mais uma, só para o pessoal que tem mais receio. Você vai lá e roda mais uma vez, ó lá. Passei mais uma vez, ó. Salivo. Agora só, ó. Devagarzinho não está lento, ó. Olha lá que show. Acabou, ó. Travou. Não sai mais, ó. Como é que ficou, ó. Show de bola. Primeiro já está aqui, para a pernada. Pego o alicatezinho de unha. Tiro o excesso. Primeira parte já está pronta, ó. Agora, o que é que eu faço? Agora, o que é que eu faço? Primeira coisa, antes de colocar o girador. Coloco o primeiro stop, a borrachinha. Que é o que vai segurar a miçanga naquela altura desejada. Venho aqui, faço a dobrinha aqui, ó. Primeiro a dobrinha aqui. E puxo, ó. Só puxar aqui para ela entrar, ó. Agora vai sair aqui, ó. Pronta, lá. Saiu o primeiro, ó. Aí eu venho aqui agora, ó. E regula. A altura que eu quero, ó. Vou colocar mais ou menos no meio, meus amigos, ó. Mais ou menos no meio. Já pausei a primeira. Ó, mais ou menos no meio. Agora, uma miçanga. Venho aqui e coloco uma miçanga. Ó. Uma miçanguinha. Ó, como é que ficou? Ó. Agora eu coloco um giradorzinho. Agora que já vem o girador. Ó, girador. Na realidade, o rotor, né? Esqueci o nome desse rotor. Depois eu coloco nos comentários para você, ó. Já está começando a dar forma, ó. Só que ainda está solto. Ó, já está dando forma. Agora outra miçanguinha. E agora mais um stop. Ó. Está ficando bonito, meus amigos, ó. Agora eu pego o stop. Mais um stopzinho. Pronto, ó. O stopinho. Agora eu começo a puxar aqui, ó. Acabou. É um pouquinho durinho esse mesmo. Mas depois que sai já era. Ó. Passou. Agora passou. Agora é mais tranquilo, ó. Ó. Vocês veem que já passou, ó. Agora é mais fácil. Agora é só acabar de puxar o restinho. Saiu, ó. Pronto. Agora vai. Vou regular direitinho, ó. A distância que eu quero, ó. Deixa um pouquinho folgado, aí, ó. O rotor está pronto, ó. Olha, meus amigos. Primeiro já está pronto, ó. Debaixo vai ser o do girador. O rotor com o girador, que eu vou fazer a amarra, né? Chumbo, o rotor com o girador com a pernada inferior. Rotor para fazer um nó bolinha, o nozinho cego aqui. Ó. Soltinho. Soltinho, ó. E agora o segundo. Esse aqui eu vou fazer com três. Três para três pernada, ó. Então eu vou de novo mais um stop. Ó. Passou de novo. Ó. Pronto. Já está no lugar. Agora esse aqui eu deixo aqui mais em cima, ó. Ó. Deixa mais ou menos na mesma altura do outro. Aí, que show, ó. Pronto, aqui. Uma miçanga, como a mesma coisa anterior, mesmo processo. Agora, o rotor. Muito show, muito show, meus amigos. Você faz assim, faz assim de fazer, ó. Outra miçanguinha. E finalizo com outro stop. Acabou. Ó. Olha como é que está dando formato de novo. Finalizo com mais um stopzinho. Ainda vai sobrar mais dois para o outro que eu vou fazer depois. Pronto. Já passou. Agora regula. Depois eu vou fazer um outro sistema, que é o sistema com nó. Com nó de correr. Para quem não tem, não conseguir comprar o stop. O stop você acha aí em qualquer loja aí. Você, de peça, vocês acham. Mas se por acaso você não achar, depois eu vou fazer o mesmo sistema aqui, só que com um nó de correr. Muito fácil também, ó. Então, ó. Olha como é que ficou, meus amigos. Um passa aqui. Aí a distância. Ó. Vai passando. E o terceiro. Agora, para finalizar, eu vou fazer um nó cego aqui, ó. E esse nó cego eu vou colocar no girador. Nózinho cego normal. Fez isso aqui, ó. Vem aqui, ó. Faz uma volta. Outra volta. Mais uma volta. Eu dou três voltas. Eu gosto de dar três voltas. Ó. Três voltas. Dá uma salivadinha. Salivadinha para não queimar. E aí. Puxa. Acabou, ó. Pronto, ó. Nózinho cego. Olha aí. Show de bola, ó. Ó. Pronto, ó. Agora eu corto o excesso. Cortei o excesso. E prendo o girador aqui, ó. Tá pronto. Prendo o girador aqui agora, ó. Poderia amarrar aqui direto no girador, mas eu prefiro fazer assim, porque se o girador enferrujar... Se o girador enferrujar, eu... Eu posso trocar mais tranquilo, sem precisar arrebentar. Ó. Pronto, aqui, ó. Show de bola, ó. Ó. E puxa peixe bruto com isso, ó. Ó o sisteminha. Show de bola. Vou dar uma passadinha, ó. Mais tranquilo. Primeiro. Ó. A do meio. Então você pode botar uma pernada bem longa aqui, ó. Tranquilo. E aqui é onde eu falei com você. Agora a gente bota o chumbinho. O snapzinho. Ó. Prendeu aqui, ó. Aí. Pronto, ó. Chumbada, ó. Com a pernada aqui. E pronto. Meus amigos, então vamos lá, que a bateria deu uma zebra. Então vou mostrar a vocês aí. Deixa eu guardar essa linha. Ó. Porta pernadazinha. Que eu fiz. Tipo o modelo da ADC, ó. Simplesinho. Só pra quebrar o galho. Depois de um outro vídeo. Eu mostro a vocês certinho como é que é o esquema. Ó. Pego aqui. Tiro aqui, ó. Que eu quero, ó. Olha que beleza. 60 centímetros. Pernadinho, ó. Show de bola. Agora venho aqui, na primeira pernada, ó. Que é a que vai lá em cima. Venho aqui e amarro. Só que eu não vou amarrar puro, né. Eu gosto de botar um... Uma boia ou uma miçanguinha, né. Pronto. Antes de botar lá, ó. O que é que eu faço? Boto a miçanga. Ó. Botei a miçanguinha. Que show. Oi, molada. Botei a miçanga. Agora sim, venho aqui, ó. Amarro aqui, ó. Direitinho aqui na moral. Ó. Puxo. E faço um nó cego também, ó. Na ponta, ó. Dou uma volta. Faço uma volta, ó. Ó. Uma. Duas. Dou mais uma aqui. Faço mais duas, ó. Uma. Duas. Não sei se deu pra vocês perceberem. Como eu falei, não repare a sujeira da minha mão, que eu tô mexendo com isca, tô no meio da pescaria. Saliva. E agora eu só aperto, ó. Ó. Vou dar uma rochada aqui, ó. Aí, dei uma rochada, como é que ficou, ó. Não sei se tá dando pra vocês perceber, ó. Ficou bem proeminente. Agora eu venho aqui, corto o excesso, ó. Cortei o excesso. Essa bolota que ficou, ó. Ele chega aqui, ele trava, ó. Ó. Tá vendo? Não sai nem a pau. E a linha aqui, eu uso uma linha, mas aqui é 0,46, como vocês viram. Aqui eu tô usando uma 0,60. Que aí ela tem bastante resistência pra ela ficar bem no alto, assim, ó. Tá vendo, ó. Ó. Ela fica bem no alto, assim, trabalhando o ângulo. Top. Agora na parte aqui de baixo, tá vendo, ó. E vocês reparando, ó. Tá vendo, ó. Não encosta no de baixo, ó. Eu posso até descer mais um pouquinho, mas como eu vou medir ainda de baixo, eu não botei. Ó. Agora a outra pernada, que eu já tirei daqui, tá aqui, ó. Nesse chicote eu vou usar tudo anzol 14. Botar outra miçanguinha. Aqui, ó. Outra miçanguinha, ó. Sanguinha vermelha. E vamos pro segundo aqui, ó. Hum. Olha aí, meus amigos. Show. Mesma coisa, mesma coisa. Tranquilinho. Puxou um cadozinho o excesso, só pra fazer o nó, ó. Deu uma volta. Fez um círculo, ó. Vou fazer essa bem devagarzinho pra vocês verem, ó. Uma. Duas. Tranquilinho, meus amigos. Tranquilinho. Agora vem aqui. Dá mais uma volta aqui, ó. Deixa eu puxar e diminuir esse arco aqui, ó. Dou mais uma volta aqui, ó. Faça a mesma coisa. Uma. Duas. Você já poderia amarrar direto, porque essa linha é bem grossa, ó. Dá pra fazer tranquilo, ó. Salivo. Pra lubrificar e arrocho ela. Ali, ó. Outra bola tona que ficou top, ó. Tira o excesso. Acabou, ó. Acabou. Tá bem preso agora, ó. Olha aí, como é que já tá, ó. Olha como é que já tá ficando. Vou botar aqui no chão, Daniel. Mostra no chão aí, ó. Ó, olha como é que fica, ó. Ó, quando arremessa, ó. Fica um ângulo bem grande de... Ó, de arrasto, ó. De trabalho, ó. E a linha grossa, ela fica frutuante, ó. E aqui eu prendo lá em cima na vara, ó. E aqui... Vou botar o outro chicote agora. Só que esse aqui é amarrado. Ó, vou pegar mais um aqui. Ó, mais umzinho. Na minha gambiarra de porta-xicote. Né, né? Vou colocar também uma miçanguinha, ó. Uma miçanguinha. Agora aqui, meus amigos, ó. Tá vendo, ó. Nesse giradorzinho aqui. É um girador que aguenta 12 quilos. Eu acho que é pequenininho assim, ó. Mas aguenta 12 quilos. Claro que a gente não vai abusar, né? Agora aqui eu faço aquele mesmo nó que eu fiz lá em cima, ó. Dou, ó. Uma. Duas. Três. E aqui embaixo eu dou duas, ó. Uma. E volto aqui. Dou mais uma aqui embaixo, ó. Viu? Passei aqui, ó. Que beleza. Agora eu vou só dar uma salivada aqui. E puxo. Ó, vou puxar agora. Olha que beleza, ó. Bem arrochada, ó. Olha aí. Top que ficou. Vem aqui, tira o excesso, ó. Olha aí que show. Como é que ficou, ó. Ficou um girador embaixo, ó. Tá vendo? Ó. Rotorzinho top. Primeiro, com chumbo. Com ângulo bom de arrasto. Aí vem pro segundo. E o terceiro, ó. Aí vamos supor. Ó, deu certinho. Você vê que aqui, ó. Pelo cálculo que eu fiz, ó. Deu praticamente, ó. Uma diferença de 10 centímetros. Eu quero abaixar mais um pouquinho aqui, ó. Pode chegar. Ó. Eu arrasto aqui mais um pouquinho. Desço o meu rotor lá, ó. Ó onde vai pegar, ó. Ainda dá pra descer mais um pouquinho. Ó. Viu? Posso regular. Ó. Esse aqui ficou muito alto, ó. Tá vendo? Não ficou muito alto? Se eu quiser abaixar um pouquinho, abaixa aqui agora, ó. Ó. Abaixa. Ó. Claro que quando o peixe pegar, ou ele vai levar pra cima, ou ele vai levar pra baixo. Aí depois você regula, ó. Como é que ficou, ó. Ó. A inferior com a miçanga, a do meio e a de baixo, ó. Agora é só prender na vara e acabou. Ó. Uma dicasinha pra vocês. Não foi tão rápida, mas já valeu a pena, né? Pra vocês fazerem. Depois eu vou fazer, sem ser com o stop, vou fazer com o nó de correr. Pra quem não tiver como comprar, não tiver loja perto, fazer com o nozinho de correr. Tá show de bola? Se você quiser que eu faça esse com o nozinho de correr, deixa nos comentários aqui. Que a gente faz aí pra mostrar pra vocês aí. Eu vou fazer depois um com perna curta, com mais chicotes, com mais pernada. Tá show? Se liga aí, meus amigos. Deixa o like aí e não deixa compartilhar com a galera. Tamo junto. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.